Olá, meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e neste vídeo nós vamos tratar sobre o Estatuto de Igualdade. Quais são algumas das suas vantagens e benefícios? Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei do nosso vídeo, não esqueça de Diário da Cidadania.com e também das nossas outras redes sociais, do Instagram, do Facebook e do Twitter, porque lá nós temos informações todos os dias para você vir a Portugal de forma legal, de forma segura. E mais, não esqueça de ativar o sininho, porque somente quem tem o sininho ativado é que recebe aqui no YouTube as informações que nós postamos nesse canal, as notificações dos nossos vídeos, que são praticamente todos os dias. Se você hoje vive legalmente em Portugal, se você tem autorização de residência em Portugal e é um cidadão da nacionalidade brasileira, tem direito a pedir o Estatuto de Igualdade de Deveres e Direitos. Este estatuto, ele amplia os direitos de quem tem uma autorização de residência para direitos similares aos do cidadão português, mesmo que a nacionalidade daquele indivíduo continue a ser a sua de origem. Nessa situação, alguns dos benefícios que podem ser sentidos por quem é detentor de um Estatuto de Igualdade é tanto a possibilidade de realizar concursos públicos, de participar de concursos públicos para investir em cargos do funcionalismo público aqui de Portugal, quanto redução de propinas em universidades e outros benefícios que são naturais, que são dados conferidos aos cidadãos portugueses. Então, nessa situação, o Estatuto de Igualdade pode, inclusive, lhe permitir votar nas eleições de Portugal e, em alguns casos, também ser votado para um cargo eletivo em Portugal. Para mais informações como essa, acesse www.diariodacidadania.com e desejamos a todos força e boa sorte. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.